É isso aí galera, bem vindos a Boa YouTube, Sérgio Nacional de Paraquedismo, estamos aqui com o Leonardo. E aí Leonardo, beleza mano? Tá tranquilo? Com quem que você veio? Com minha mãe e minha família. Tá todo mundo sentado ali? Mostra o pessoal pra mim aí, vamos lá então. Eles vão saltar não? Você que é o corajoso da família? Cadê a galera? E aí pessoal, beleza? Manda um tchau aí. Família unida, show de bola. Você é o super herói da família. Vai pro lado do avião, corajoso. Tá nervoso? Mostra a mão aí, deixa eu ver. Super calmo. É igual a espaçonave. Ah! Aê, moleque! Bora! Mano, boa hora meu irmão! Aê, moleque! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.